CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Ileroi Merlin, a casa da sua casa. 21 minutos em Campo Grande, conforme nós anunciamos, está aqui conosco o deputado estadual eleito, Jamil Sonami, ele foi eleito pelo PDT, o terceiro deputado mais votado de Mato Grosso do Sul, e a gente convidou o deputado estadual para vir aqui bater um papo com a gente. Obrigado pela gentileza, deputado. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui, podendo bater esse papo gostoso e poder aí explanar nossas ideias aí para 2019, trabalhando pelo nosso estado de Mato Grosso do Sul, junto à Assembleia Legislativa. E queria também agradecer aí a toda a população sul-mato-grossense, por esses quase 34 mil votos que nós recebemos aí nesse último pleito eleitoral. É com muito afinco que nós vamos começar esse mandato aí, trabalhando pela população do nosso estado. E vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma pessoa comprometida na Assembleia, trabalhando pela população e pelas pessoas na qual fizeram parte do nosso time. O senhor é de uma família, eminentemente de políticos, filho da ex-vereadora Tereza Nami, e agora entra para mostrar o seu trabalho. Como é que o senhor, quais são as suas principais bandeiras, como é que o senhor pretende atuar, qual será a sua linha de atuação enquanto parlamentar aqui no nosso estado? Olha, eu acho que a gente sempre teve a política dentro de casa, né? Como você mesmo disse, Otávio, minha mãe foi vereadora, meu tio, hoje conselheiro do Tribunal de Contas Gerson Domingos, foi aí por vários mandatos consecutivos, deputado estadual. E nossa linha será a linha da educação. Eu estou hoje, estou no PDT, filiado ao PDT, é um partido que preza muito pela educação. Principalmente a qualidade do ensino do nosso estado, a qualidade das escolas, onde nós estaremos fazendo atuação em conjunto, junto com os diretores, junto com o secretário de educação, com a secretária de educação, para poder levar um ensino de qualidade. Nós também atuamos muito no esporte, eu acho que hoje, a nível estadual, nosso estado está precisando de um upgrade aí nessa área de esporte, para a gente poder contribuir junto aos jovens aí, que quando o jovem está praticando esporte, ele está fora das drogas, ele está fora das más influências. E a gente tem que hoje começar a cuidar dessas crianças, desses jovens, que serão o futuro do nosso Brasil. Deputado, o senhor fez parte aí desse momento de renovação política no nosso estado e também no nosso país. O senhor percorreu o estado, conversou com as pessoas, andou pelos municípios. Qual o sentimento que o senhor acredita que fez com que o eleitor votasse por tanta mudança, principalmente aqui na nossa Assembleia Legislativa? Com certeza. Isso aí é reflexo dos últimos anos, o que a gente estava conversando aqui, antes de começar a entrevista, principalmente da Lava Jato. A Lava Jato, nos últimos quatro anos aí, mostrou a realidade nua e crua da política nacional e realmente a população entendeu que é necessária uma mudança. Políticos sem vício, políticos, uma nova safra de políticos que venham com a intenção de trabalhar pela população, pessoas limpas, pessoas honestas, que tenham um projeto, que queiram realmente a mudança, que queiram trazer melhorias para o nosso estado e para o nosso Brasil. E quando nós começamos a nossa campanha, dizendo da nossa candidatura, sempre fomos muito bem recebidos por ser essa renovação, por ser novo, por não ser político, né? Porque hoje a classe política, ela está com um desgaste muito grande, os políticos de vários mandatos aí, pela atuação que eles tiveram. Eles estão colhendo o que eles plantaram. Então, como eu disse a você, Otávio, eu sou contra a reeleição, estava dizendo anteriormente, eu sou a favor na questão do parlamento, de só ter uma reeleição, para a pessoa ter projeto, a pessoa querer sempre buscar um trabalho diferente, levar projetos de lei, fiscalizar o governo do estado, trabalhar pela população. Agora, quando se torna empreguismo, quando se torna profissão, não é a política, porque a política é o instrumento de transformação de uma sociedade. Então, a pessoa tem que ter projeto, a pessoa tem que querer se doar diariamente para poder ter um grande trabalho e poder colher frutos para a nossa população. A gente vive dias de expectativa para esse processo de transformação. Jair Bolsonaro vai assumir o governo, tem feito aí um processo de atuação pré-governo que tem agradado a uns, desagradado a outros. Qual é a sua expectativa com relação aos próximos quatro anos? Mato Grosso do Sul e o Brasil viveram quatro anos de crise. O governador Reinaldo Zambuja disse que poderia ter feito mais, não fosse pela crise. Ele foi reeleito e agora, pelos próximos quatro anos, o senhor vai estar junto, participando ativamente do processo aqui no Mato Grosso do Sul. Qual é a sua expectativa para os próximos quatro anos? Bom, com relação ao Mato Grosso do Sul, a população entendeu que deveria reeleger o governador Reinaldo Zambuja e, com certeza, nós vamos trabalhar em conjunto. O que for bom para a população, nós vamos apoiar. O que for ruim, nós vamos criticar. Nós vamos ter uma postura de independência na Assembleia Legislativa. Mas tudo que for bom para o nosso estado, nós vamos ter que apoiar o governador, porque a maioria, sim, entendeu. E eu tenho certeza que ele tem toda a condição de fazer, nesses próximos quatro anos, um mandato melhor do que ele fez nos quatro anteriores, pela experiência, por já estar com a equipe montada. E eu acho que ele está com essa vontade, né? Ele está sinalizando. Ele esteve em Brasília agora. Vai ter em Brasília agora, conversando com o Jair Bolsonaro a respeito das reservas cambiais, para pedir que uma parte desse recurso venha para os estados, para poder desenvolver um trabalho aqui, para poder trazer obras de infraestrutura. E é realmente muito importante isso que o governador Reinaldo está fazendo. Ele está se mostrando agora com o objetivo de fazer um governo muito melhor do que os primeiros quatro anos que ele fez aí. E com relação ao Brasil, o que tem me surpreendido muito é a tranquilidade que o Bolsonaro tem tratado das questões junto ao parlamento e junto às pastas, né? Nós estávamos aqui conversando anteriormente. Ele está trazendo pessoas que têm experiência, pessoas que têm gabarito. Aqui no nosso estado, nós já fomos agraciados com a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, um excelente nome, uma mulher que tem uma ficha de trabalho prestado, que sabe muito bem conduzir essa pasta, vai saber conduzir muito bem. E com a expectativa aí também do poder no estado de Mato Grosso do Sul também ter mais um ministro aí, que é o Henrique Mandetta. Pois é, nós já temos um que é o Maru, né? Mato Grosso do Sul já não vai ficar sem ministro, já está lá a Tereza. E hoje ou amanhã por aí, se houver esse anúncio, vai ser muito bom para o estado. Com certeza, ontem eu estive falando com o Henrique, né? Estava conversando com você aqui posteriormente. E é meu amigo pessoal, gosto muito dele, sei da competência, do trabalho dele, da visão que ele tem na área de saúde. Caso seja confirmado que ele for ministro, eu acho que Mato Grosso do Sul vai estar ganhando, mas principalmente o Brasil vai estar ganhando, porque ele entra com muita humildade para poder desenvolver um trabalho nessa área de saúde aí, que realmente é muito complicado. Eu acho que a peça fundamental em todo governo é a pasta da saúde. Impressionante como o Bolsonaro está agindo com independência, né? Com certeza, mas eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro foi eleito pela vontade popular. Ele não foi eleito por forças políticas, ele não foi eleito pela imprensa, ele foi eleito pela vontade do povo. Então, ele está tendo essa autonomia, ele não tem compromisso com partido nenhum, ele está escolhendo pela consciência dele, pelo coração dele, pela experiência que ele teve ali na Câmara Federal, pela convivência que ele teve com esses parlamentares. Então, com certeza, ele está montando uma equipe que ele confia. Então, isso é muito importante. E muita gente tinha medo do extremismo do Bolsonaro, né? Mas agora, posteriormente, a eleição lhe mostra muita tranquilidade, está sabendo conduzir muito bem essa formação, essa primeira formação aí do governo, trazendo esses ministros. Então, eu estou muito feliz, assim, vendo a maneira com que ele está trabalhando. Então, a perspectiva é muito boa, de uma administração muito boa para o nosso Brasil aí, a partir de 2019. A gente começa a falar também sobre a presidência de Assembleia Legislativa, qual é a percepção que o senhor está tendo, como é que a gente pode avaliar aí essa mudança também no comando da Assembleia? Então, Otávio, eu tive uma conversa por telefone rapidamente com o deputado Paulo Corrêa, na qual tem amizade há alguns anos, mas ainda não tem nada definido, né? Provavelmente, a bancada do PSDB, que é a maior bancada, deve querer fazer o presidente. Vamos esperar, vamos conversar, vamos ver como que é o encaminhamento, mas não tenho dificuldade nenhuma, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser humilde, estou entrando agora, nós temos que aprender com as pessoas que estão lá, aprender o que é bom e não fazer o que é errado. E, com certeza, nós vamos estar trabalhando em conjunto aí, para que tenham uma opinião de consenso, né? Que nunca teve uma eleição, nunca bateram chapa dentro da Assembleia, e, com certeza, eu acho que vai se proceder da mesma maneira. Acho que a gente sentando e conversando, a gente se entende para poder fazer esse encaminhamento, para poder trabalhar para o Mato Grosso do Sul. Estou conversando aqui com o deputado estadual eleito, Jamil Sonami, do PDT. Nós vamos para o repórter CBN trazer as notícias nacionais para você, mas antes eu quero lembrar que hoje tem a palestra com o professor Jorge Roldão, ele é professor associado da Fundação Dom Cabral. A palestra é sobre a implementação de estratégias, quais os desafios das empresas e dicas de como implementar estas estratégias. A palestra dele acontece logo mais às 18 horas, lá no auditório do Sebrae, ali na Avenida Mato Grosso, 1661. Mais informações pelo telefone 99952 9621. É um evento pelo Comitê de Presidentes MS 2018. É um evento destinado à interação e troca de experiências entre os presidentes das empresas parceiras da PAEX e os convidados, em que se tem a oportunidade de debater assuntos relevantes para a sua organização. Eu quero lembrar que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo também pela nossa fanpage no facebook.com.br cbncgoficial. Você pode baixar o aplicativo da CBN para acompanhar a programação da CBN ou acessar cbncampogrande.com.br. Nós vamos ao repórter da CBN. Em 35 minutos a gente volta a conversar com o deputado estadual eleito pelo PDT, Jamil Sonami. Deputado, a gente percebeu aí também que as urnas, elas revelaram um desejo do momento por parte do eleitor. A gente viu o Zeca do PT perder a eleição para o Senado da República e deixa de ser deputado federal no final do ano e aí o futuro dele a gente vai só fazer ilações aqui. A gente viu o Delcídio do Amaral também levar um não muito grande das urnas, ele que veio de sérios problemas. A gente viu o Valdemir Moca, senador da República, também perder a sua eleição para uma novata que foi a senadora Soraya Tronique. Aqui em Campo Grande o próprio ex-prefeito Nelcio Noutrade perdeu para o Sérgio Arfuch, um nome que despontou aí na disputa pelo Senado, por muito pouco num ganho do Zeca do PT, inclusive nessa corrida, e perdeu também para Soraya Tronique. A gente começa agora, é claro, é muito cedo, é muito cedo, mas a classe política já começa a pensar em 2020. O senhor esteve, caminhou ao lado do doutor Odilon, que já se posicionou como um nome interessado na disputa pela Prefeitura de Campo Grande em 2020. O senhor acredita que em 2020 esse processo de desejo de renovação do eleitor vai continuar? Qual é a visão que o senhor pode passar para a gente aí? Em 2020 nós estamos falando de uma possível reeleição de Marquinhos Trade ou não? Não, com certeza. Nessas eleições agora de 2018 a gente teve clara e total visão que a população pediu mudança, né? Com certeza. E isso vai depender da atual administração, tanto do Brasil quanto do nosso Estado. Tenho certeza que, como eu estava te dizendo, que a gente tem que virar a página, Lava Jato foi um benefício muito grande para o Brasil, mas chegou o momento que nós temos que trabalhar para poder levar o Brasil adiante. E tem muitos nomes bons aqui para a nossa Prefeitura de Campo Grande. O PSL, só cortando o senhor um pouquinho, o PSL teve mais de 600 mil votos, por exemplo, com o Soraya, com o doutor Vando, o tio Troutes, o capitão Contário e o coronel Davi. É um nome que também se credencia para disputar a Prefeitura na sua avaliação? Com certeza, mas esses votos são de origem também dessa onda Bolsonaro. Não é o voto somente com relação ao candidato. O primeiro mando e-mail do Bolsonaro vai indicar a camisa. Com certeza. O Bolsonaro ajudou a todo o partido dele, a todo o PSL. Com certeza isso aí foi nítido, não foi só aqui em Mato Grosso do Sul, foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, nos demais estados. Então, o Bolsonaro transmitiu muito voto. E, com certeza, vai depender de como vai ser a administração dele, como disse você. Nós temos que virar essa página da Lava Jato, nós temos que olhar adiante, porque quem não olhar para frente não vê o sol nascer. Então, vai depender agora do Bolsonaro, como ele vai se comportar, como ele vai trilhar esse governo, levar os avanços que todo mundo espera, botar a máquina pública em ordem. E, com certeza, nós temos excelentes nomes aí para a disputa da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Temos hoje aí o prefeito Marquinhos Strad, que vem fazendo a administração, ao meu ver, muito boa, pela condição da cidade que ele pegou. A gente tinha uma cidade aí toda esburacada, os CEINFs todos sujos, grama alta, falta de iluminação pública. E eu acompanhei, andei muito dentro de Campo Grande, vi os avanços, a melhora já nítida que a gente vê nesse CEINFs. Na área de saúde também, ele está lutando com essa área de saúde aí para poder botar em dia. Então, ele está lutando, ele está trabalhando para uma Campo Grande melhor. E também temos excelentes quadros, como você disse mesmo aí, a própria Soraya, o Sérgio Rair Fuch, o próprio Zeca do PT, o próprio doutor Odilon, na qual foi candidato agora a governo do Estado. Então, acho que a gente tem que esperar um pouco para ver como é que vai chegar lá na frente, para a gente ver como é que vai desenhar. Porque a política é que nem nuvem, né? Uma hora ela está de um lado, outra hora ela está do outro. Então, a gente não tem como prever. Ninguém previa que o Bolsonaro ia ser esse estouro de voto. Até porque o PT também viveu esse momento de euforia, né? Com certeza. Ninguém previa que o Bolsonaro ia ter esse estouro de voto. O Bolsonaro era uma pessoa, há quatro anos atrás, solitária, lá na Câmara Federal. Conhecido, né? É. É até um pouco conhecido. Mas, assim, muita gente tinha a impressão dele que era uma postura meio radical. Mas a população entendeu que nós precisaríamos desse radicalismo agora para poder virar essa página do Brasil. Então, como eu disse você, a política ela é que nem nuvem. Cada hora ela está de uma maneira, de um lado. Então, nós temos que esperar aí mais esse um ano, um ano e meio para ver como vai estar o governo Bolsonaro para a gente poder ter uma visão clara de como nós vamos proceder aqui na eleição municipal. A gente acompanhou a gestão da sua mãe, da vereadora Tereza. Nami, a gente viu que ela era de fácil acesso, era uma pessoa acessível. Como é que o senhor pretende ser enquanto deputado? Vai levar um pouco desse ensinamento para a Assembleia? Com certeza. O ensinamento que você tem dentro de casa é o que você tem que levar pela vida inteira. Meu gabinete vai ser um gabinete de portas abertas. Eu, como disse a você, Otávio, eu sou agora um funcionário do povo a partir de janeiro de 2019. Então, eu devo esse mandato ao povo, ao povo que me elegeu. Então, é obrigação minha atender todo mundo, escutar as demandas e sempre com seriedade. O que tiver dentro do nosso alcance, se a gente puder atender, nós vamos atender. O que não der, nós não vamos falar não, porque não está dentro do meu alcance. Muitas vezes, a população espera muito do político. Acha que o cargo, a gente consegue tudo. E não é assim. Infelizmente, a gente tem que ser um degrau de cada vez, como eu digo. Então, o que tiver dentro do nosso alcance, o que a gente puder atender, nada mais que a minha obrigação. Agora, muitas vezes, a gente é obrigado a falar não, mas não falando a verdade. Falando, isso aqui eu não consigo, isso aqui não está dentro da minha esfera. Então, é assim que a gente tem que fazer política, olhando no olho das pessoas, falando a verdade. Porque hoje o eleitor tem essa consciência, como você mesmo disse ali, tinha deputado estadual fazendo campanha para uma votação muito maior e teve o recado nas urnas, entendeu? Que é aquele deputado que não atende as pessoas, aquele deputado que não está presente, aquele deputado que não gosta da população, não gosta de gente. Então, hoje a população está muito mais seletiva, eles querem pessoas participativas, pessoas que deem atenção, pessoas que realmente sejam do povo. Isso eu faço um mandato inovador, que tenha sorte no mandato. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado a todos aqui da Rádio CBN. Quero aqui, mais uma vez, agradecer também a toda a população sul-mato-grossense pela expressiva votação que nos deu essa cadeira na Assembleia Legislativa. E podem ter certeza que a partir de 2019, vocês vão ter um deputado atuante que vai lutar por toda a população de Mato Grosso do Sul. Um bom dia a todos e um grande abraço. Conversamos com o deputado estadual, eleito, assume no dia 1º de janeiro, Jamilson Nami, do PDT. São 9 horas e 42 minutos, essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no cbncampogrande.com.br. Giro MS. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Ileroi Merlin. A casa da sua casa.